Boa tarde, bom dia, bom dia a todos. Nós da Accenture, em parceria com a Guerreiro Teleconsult, temos uma grande satisfação em estar a serviço da Telebrasil nesse importante trabalho. E vamos iniciar, então, a exposição. A nossa apresentação hoje está dividida em três partes. Vamos dar uma breve introdução sobre o formato geral desse trabalho que está se iniciando e também uma visão inicial sobre o modelo brasileiro das comunicações. A partir do segundo passo, vamos falar um pouco dos vetores de transformação externos ao modelo, mas que estão trazendo influência significativa. E a terceira parte, eu vou passar, então, a palavra para o Guerreiro, que vai falar um pouco dos desafios de regulação associados e decorrentes, principalmente, desses vetores de transformação. Iniciando, então, a introdução. O nosso trabalho, espero que as letras estejam bem legíveis. O nosso trabalho, então, ele tem como propósito gerar um estudo a ser divulgado pela Telebrasil, buscando sensibilizar governo e sociedade a respeito da necessidade de revisão e de ajuste do atual modelo brasileiro. Frente ao cenário de convergência digital e considerando as demandas da sociedade. A metodologia e abordagem que nós estamos usando para desenvolver esse trabalho considera, basicamente, cinco grandes etapas. Etapas 1 e 2 ocorrem em paralelo e iniciam o trabalho, são as etapas que estamos desenvolvendo nesse momento. Número 1 vai ser uma análise do cenário internacional, do panorama internacional das telecomunicações e das comunicações, envolvendo oito países, envolvendo oito países. E, em paralelo, nós vamos fazer, ou procurar fazer um diagnóstico da situação interna do Brasil. E a comparação, então, entre essas duas situações vai nos levar à frente na terceira etapa, onde vão ser projetados cenários a serem considerados para os próximos dez anos. cenários não apenas relativos aos desdobramentos e aos desenvolvimentos tecnológicos e de negócios intrínsecos, ao modelo de comunicação, mas como também relativos ao cenário político, econômico e social mundial e no Brasil. Com base nessa avaliação e na projeção e avaliação desses cenários, partiremos para uma quarta etapa, que é justamente gerar sugestões da Telebrasil e seus associados. Esse trabalho não vai, propriamente, sugerir um novo modelo, mas vai gerar sugestões de onde estão os pontos de melhoria mais relevantes no modelo que nós vivemos atualmente, quais são as principais tendências, ou seja, o porquê que existem essas oportunidades de melhoria, e quais são as possibilidades e os caminhos possíveis para se evoluir desse modelo que está aí, para um melhorado e mais aderente à realidade de negócios atual. E a última parte do trabalho, talvez a mais curta, mas também talvez a mais importante, é definir uma estratégia e um plano de comunicação e divulgação dos resultados desse estudo. Muito importante, porque ele não vai gerar resultados prescritivos, ele vai procurar sensibilizar e aglutinar opiniões e ser uma referência comum a ser utilizada. Então, essa última parte de estratégia de divulgação, estamos encarando como de muita importância. Hoje nós estamos em meio, na metade mais ou menos, das etapas iniciais. Portanto, a nossa apresentação aqui não é conclusiva no sentido de apontar caminhos. Por outro lado, o nosso objetivo nessa exposição vai ser, primeiro, apontar as tendências. Muito do que se foi falado aqui vai ser, de alguma forma repetida, de uma forma estruturada e coordenada, em apontar tendências de evolução e de convergência. Em segundo lugar, identificar e apontar as questões mais relevantes a serem equacionadas quando se busca um novo modelo. Temos o desafio, e aí peço e agradeço antecipadamente a paciência da audiência. Nós temos aqui, adotamos, decidimos fazer essa apresentação de uma forma bastante abrangente e cobrindo todos os pontos relevantes, com bastante abrangência, porém, com um grau de profundidade não tão grande. E as peças vão se encaixando e vão sendo trazidas ao longo da apresentação. Então, agradeço antecipadamente a paciência de todos. Provavelmente, quando o guerreiro passar a parte dele, o cenário e a figura vai estar sendo muito bem definida para vocês que vão estar acompanhando. Esse primeiro slide foi facilitado bastante a minha apresentação, porque ele já foi mencionado várias vezes aqui, o que é muito bom pelo representante da Casa Civil, ele foi bastante detalhado. E a mensagem aqui não é passar por cada uma das leis e regulamentos que regem hoje o nosso setor, mas passar a mensagem que o modelo atual das comunicações brasileiras, ele é o resultado de uma série de praticamente cinco décadas de leis e regulamentos que foram sendo produzidos de uma forma independente e que seguiram aí, vamos dizer, as necessidades e os entendimentos do que seria necessário para cada um dos principais segmentos que compõem o setor das comunicações brasileiras. E o que vale realmente a pena chamar a atenção aqui, que também já foi discutido, são os grupos de trabalho interministeriais que estão sendo formados, estão trabalhando sobre vários assuntos, rádio comunitária, TV digital, por exemplo, mas principalmente o novo grupo que vai tratar da regulamentação da atividade de comunicação de massa. E, conforme foi colocado aqui, isso não pode ser feito à revelia do que existe no mundo das telecomunicações. E, por outro lado, destacada aqui a Lei Geral de Telecomunicações, ele implantou um modelo que foi concebido em 1995, com um horizonte de dez anos e com uma previsão de que ele viesse a ser revisto e melhorado nesse período, levando em consideração os demais segmentos. Então, nos parece, como foi dito várias vezes aqui, bastante oportuna essa discussão e o timing é muito bom. Olhando um pouco para o passado, eu vou pedir a paciência de vocês para, não mais do que dois minutos aqui, olhar um pouco para o passado e poder entender, então, de onde vem vindo esse modelo das telecomunicações brasileiras e o que acontecia no país na época que ele foi concebido e criado. Na verdade, existiam desafios bastante claros e identificados com bastante precisão. Nós agrupamos aqui, os desafios e objetivos do modelo foram retirados da exposição de motivos que deu origem à LGT. Nós fizemos um agrupamento, tomamos a liberdade de agrupá-los de uma forma que facilitasse a discussão. O primeiro grupo de desafio era uma demanda fortemente reprimida. Não existiam linhas telefônicas para que a população pudesse comprar. E as que existiam custavam muito caros. Estavam fortemente concentrados nas classes A e B. Não existiam ou eram insuficientes os terminais de uso coletivo. E, nas cidades pequenas, não havia atendimento, que estava basicamente concentrado nos centros metropolitanos. Por outro lado, existia uma ausência de competição, dentro do monopólio estatal, obviamente. A incapacidade crescente de investimentos da União para melhorar esse sistema e resolver os problemas do primeiro grupo. A inadequação da estrutura tarifária, que era baseada em uma série de subsídios que distorciam os preços finais. E as gestões, restrições normais de gestão das empresas estatais no Brasil. Com base nisso, foram, então, definidos cinco objetivos a serem perseguidos durante os dez anos que o modelo usou como horizonte. O primeiro é criar condições para que o desenvolvimento do setor seja harmônico com os objetivos de desenvolvimento social do país. E, com isso, aumentar e melhorar a oferta de serviços para o público. Isso daí, na verdade, se relaciona ao primeiro grupo de problemas. Em seguida, foi definido que, como objetivo, fortalecer o papel regulador do Estado e retirá-lo da sua atividade de empresário. E, em ambiente competitivo, criar condições para que os investimentos necessários ocorressem no setor. Finalmente, maximizar o valor do patrimônio que estava sendo vendido das empresas estatais, sem prejudicar ou em linha com os objetivos anteriores. É importante a gente entender um pouco o passado, o doutor Pedro aqui mencionou, para que a gente chegue aonde queremos chegar. E, pela exposição do presidente da Anatel, complementa bastante o que a gente quer dizer. Nós não vamos entrar no mérito de como esses objetivos foram atingidos, mas é inegável que houve evolução significativa. O setor das comunicações e das telecomunicações avançou de uma forma como nunca antes havia ocorrido. E é inegável que os objetivos foram amplamente atingidos. Entretanto, também é preciso reconhecer que existem questões importantes, se nós olharmos para esse modelo, para o que está acontecendo no país hoje, com os olhos dos objetivos que foram colocados lá atrás. E a primeira questão diz respeito à própria questão da universalização. Hoje nós não temos mais problemas de oferta. Temos um serviço amplamente disponível, mas temos uma grande parte da população que ainda não tem acesso a esse serviço por problemas estruturais, problemas econômicos do país. Então, a primeira questão, como melhorar condições para que essa população tenha esse acesso mais facilitado. A segunda questão, como melhor utilizar as telecomunicações para o desenvolvimento da sociedade, que era um objetivo lá atrás, mas considerando agora a era da informação e do conhecimento, que foi discutida aqui de manhã também. Em relação ao segundo grupo de objetivos, temos questões em aberto também. O papel de Estado é um deles, ou os papéis de Estado, eles precisam ser ajustados. Que papéis do Estado nós estamos nos referindo? O papel de regulador, o papel de formulador de políticas públicas e o papel de usuário de serviços e de tecnologia de comunicações. Como que esse papel deve evoluir em relação às novas demandas e à nova realidade no Brasil? Segundo, como consolidar um ambiente saudável de competição no cenário da convergência? Quando se fala em competição é sempre um tema muito polêmico. As pessoas acham que existe competição de menos em alguns setores, competição de mais em outros, e em poucos setores competição do jeito que a gente entende correto. Mas a pergunta continua, como consolidar então um ambiente que seja competitivo, que nos dê a ideia de que há competição e que essa competição seja saudável, não seja predatória? E, finalmente, como viabilizar um novo ciclo de investimento? Na exposição da Anatel, a gente pôde ver que a implantação do modelo atual, ele levou a um surto significativo de investimento, que nos levou, que nos fez dar esse salto que nós demos. Só que também no mesmo gráfico de investimento, nós vimos que hoje nós voltamos um pouco aos níveis de investimento, inclusive em relação ao PIB, que tínhamos antes da privatização e da criação do modelo. O que não teria problema nenhum se nós entendêssemos que a nossa infraestrutura de transmissão e de serviços esteja adequada, o que não é verdade. Nós precisamos de investimentos, precisamos gerar um novo ciclo de investimento. Que não está ocorrendo, porque provavelmente nós precisamos fazer, como nação, um trabalho melhor de criar as condições para que ele ocorra. Assim como nós fizemos um bom trabalho no passado em vender as empresas estatais e por um bom preço, eu acho que permanece uma questão de como garantir que as nossas empresas que operam hoje aqui no Brasil continuem se valorizando e continuem podendo, agora perante os olhos do acionista, e que tem que colocar os investimentos, como é que elas se valorizam e dão retorno para o acionista. Acho que é um objetivo análogo ao que tinha lá atrás. Dito isso, depois dessa breve introdução, que nos levou a olhar para dentro do modelo e entender que ele nos trouxe bem até aqui, mas que ainda apresenta questões importantes, que por si só exigem que a gente reavalie se esse modelo precisa ser melhorado ou não, nós temos aí vetores de transformação que na verdade são externos ao modelo. E vamos então procurar passar por eles. O primeiro deles é trazido, obviamente, e todo mundo vem falando, pela tecnologia, onde fabricantes e fornecedores de equipamentos de software vêm introduzindo avanços constantemente nos negócios, e, na verdade, esses avanços constituem uma grande oportunidade, são o grande viabilizador das transformações que nós estamos vendo e que nós vamos procurar descrever. Que tipo de avanços são esses? Basicamente, as redes IP, mas também toda a parte de banda larga, Wi-Fi, Wi-Max, TV digital e outras que até já foram mencionadas hoje, que trazem novas perspectivas e, principalmente, trazem uma quebra no paradigma central do negócio das telecomunicações, que é baseado em modelos de interconexão. Então, essa quebra é muito importante e traz desdobramentos bastante significativos. Nós vamos falar sobre ela mais para frente. O segundo vetor trazido pelos próprios consumidores é o vetor da demanda. E a demanda, na verdade, ela não muda. O consumidor demanda sempre, e para qualquer produto ou serviço, demanda valor e comodidade. Entretanto, a noção de valor e comodidade com a nova tecnologia, ela muda e muda bastante. Portanto, o novo conceito de consumo de telecomunicações, ele está migrando. O serviço e a conectividade não são mais percebidos como de grande valor. Portanto, o seu preço vem caindo e deve continuar caindo. Na verdade, o consumidor, mais e mais tendo acesso às novas tecnologias, considera serviço e conectividade como um pressuposto básico, para que ele possa retirar o valor real do serviço que lhe são prestados, que está passando a ser informação e conteúdo, como a gente já vem discutindo aqui essa manhã. E isso está levando a novas políticas, inclusive públicas, estamos vendo na própria exposição da Anacom, do que são as ofertas, do que devem ser as ofertas de serviços nesse modelo. O terceiro vetor de transformação vem das prestadoras de serviços, e, na verdade, trata-se da reinvenção do seu modelo de negócio que já está ocorrendo. E essa reinvenção do modelo de negócio decorre dos movimentos de tecnologia e dos movimentos de mercado de demanda, e decorre, sobretudo, do questionamento em relação à sustentabilidade a longo prazo dos atuais modelos de negócio que estão aí, principalmente, por exemplo, usando a questão da quebra de paradigma da interconexão. E, com isso, com o movimento dos principais players aí no mercado, nós temos mais e mais uma nova cadeia de valor, que, na verdade, não é nova, ela já existe há muito tempo, mas ela cada vez mais se explicita. E o conteúdo assume um papel de destaque cada vez mais relevante. Emoldurando, então, a nossa figura, nós começamos a ter o papel do Estado aqui, os reguladores são outro vetor importante, e o grande desafio, como a gente viu na exposição anterior, talvez seja ganhar mais e mais agilidade na sua função de regular as simetrias, que, na verdade, introduzir e retirar as simetrias do mercado, na verdade, deve definir ou resumir a função regulatória para estimular o desenvolvimento. Eu acho que, cada vez mais, nós temos que ter flexibilidade e liberdade para que o regulador haja com agilidade nesse aspecto. E duas questões específicas também nos parecem muito claras, já foram mencionadas aqui. A nova fronteira da universalização, ela precisa ser discutida, acho que temos aí, como a gente falou alguns minutos atrás, temos aí uma questão de universalização mal resolvida, que precisa ser melhor resolvida, encarando com os olhos do antigo modelo, e temos, provavelmente, novas questões de universalização surgindo, que precisamos nos preparar para lidar com elas. E a segunda é como regular a competição em um ambiente convergente, onde você mais e mais tem players competindo entre si, que anteriormente não competiam, que hoje competem e que têm características e modelos de negócio muito diferentes. Finalmente, complementando o quadro, nós temos o Estado em si, e no seu papel fundamental, de estabelecer uma visão estratégica e definir políticas públicas no sentido de implementar essa visão estratégica. E estamos dizendo aqui que é, mais e mais, uma obrigação do Estado utilizar tecnologia de informação e comunicações como instrumento de desenvolvimento. Como instrumento de desenvolvimento socioeconômico, por um lado, e, por outro lado, como indutor e usuário do desenvolvimento dessas tecnologias. Nós vamos abordar um pouco esse ponto, e não se trata, lógico, nós todos queremos vender para o Estado, o Estado é um grande comprador de todos os serviços, todos os produtos são gerados. Mas, na verdade, se trata do papel do Estado de prestar serviços à sociedade. Com a evolução da tecnologia, fica cada vez mais difícil o Estado cumprir sua missão de uma forma eficiente, sem aplicar em larga escala essas tecnologias. Então, quer dizer, não é questão, o Estado não pode se furtar a fazer isso. E, em fazendo isso bem feito, com ou sem intenção, ele atua como um grande incentivador do desenvolvimento desse nosso mercado. Então, queria deixar aqui essa figura com cinco vetores de transformação. Na verdade, no meio nós temos aqui um ciclo que é mutuamente alimentado, difícil dizer o que gera o que aí, mas ele se retroalimenta e ganha força. Tem o papel do Estado e os reguladores. Nós vamos usar essa figura aqui agora, no restante dessa exposição, como âncora aí, quer dizer, essa é a nossa estrutura básica de análise, como também a estrutura básica de análise do projeto que nós estamos fazendo e que pretendemos terminar aí no espaço de mais uns dois meses. Então, talvez a grande mensagem nessa nossa apresentação seja que nós vamos trabalhar de acordo com essa estrutura. Vamos agora passar uma visão ainda superficial de como é que nós estamos percorrendo isso e vamos chegar no final do trabalho com uma visão bastante aprofundada em cima dessa estrutura que está aqui. Iniciando, então, do que está nos trazendo de novo a tecnologia, como eu disse antes, nos traz muitas coisas, muitas possibilidades. O mais óbvio, o mais evidente, quando a gente olha para a grande expansão que está ocorrendo nas redes e plataformas IPs, é a viabilização de um movimento de convergência de forma transparente e orientado por os mercados de massa, que anteriormente, ou com outras tecnologias, não era possível. Hoje nós temos, já é uma realidade, as empresas de telefonia fixa, celular e de cabo, basicamente convergindo e prestando os mesmos serviços. E setando aí o tom da demanda que deve ser mais e mais exigida pelo mercado de serviços de voz, vídeo e dados convergentes, transparentes, com mobilidade. E isso, essa tecnologia nos traz como possibilidade. A evolução dos acessos de banda larga é, ao mesmo tempo, o grande indutor dessa convergência e a grande consequência dessa convergência é um processo que se retroalimenta constantemente. Então, nós podemos ver aqui que, em 2005, nós estamos praticamente dobrando ou triplicando o número de acessos, aqui são acessos banda larga no mundo. Nós estamos praticamente triplicando o volume desses acessos, quando a gente considera os últimos três anos, e projetando para frente, nós devemos praticamente triplicar novamente no mundo todo. E é interessante notar que a incorporação da mobilidade como elemento essencial da oferta está levando com que os acessos móveis, 3G, evoluam de uma forma muito mais rápida do que os acessos fixos, e é previsto que, em 2008, esses acessos já estejam no mercado em número muito superior ao que estarão os acessos fixos. No meio, nós temos aí, tirando o mundo fixo de DSL cabo e o mundo celular de 3G, nós temos os acessos, entre aspas, coletivos, e que também desempenham um papel grande em termos de ter o usuário acessando serviços convergentes, são o Fixed Wireless, são basicamente Wi-Fi, Wi-Macs, mas também MMDS, LMDS e tudo mais, que proporcionam áreas de acesso coletivo para os usuários. E as redes Metro Ethernet, que são os anéis de altíssima velocidade, anéis metropolitanos de altíssima velocidade, conectando sites de acesso público. A outra vertente de evolução tecnológica, saindo do serviço propriamente dito, da evolução de quantidade e formas de acesso, são os próprios terminais, como já foi falado aqui. Mais e mais, se a gente observar a evolução dos terminais, eles são um componente mais e mais importantes em termos de possibilitar que o usuário usufrua de uma forma ampla os benefícios da tecnologia. Se a gente voltar um pouco atrás, o terminal era simplesmente um instrumento pelo qual eu acessava o que a rede conseguia me proporcionar. Hoje, em alguns casos, o terminal tem uma função primordial nisso. E pegando aqui as últimas evoluções, nós saímos dos anos 80 para os 90, a década de 90 provavelmente foi a década da mobilidade, da conectividade e da portabilidade. Hoje, nós estamos entrando em uma era de conveniência e interatividade. Em termos de orientação básica de como esses produtos são concebidos, nós saímos já da orientação de hardware para a orientação de software e de design. Nesse contexto, e pegando um pouco como é que essa história deve ter começado, a primeira grande prova, mostra de funcionamento da tecnologia IP ocorreu com os operadores virtuais. Desde 1995, 1996, essas operadoras começaram a surgir e começaram a fazer, viabilizar ligações com outro modelo que não da telefonia fixa tradicional. Essas operadoras, durante os últimos anos, se proliferaram de uma maneira intensa no mundo todo e provavelmente estão desencadeando uma reação em cadeia. A próxima indústria que adotou a possibilidade IP para colocar voz em cima dos seus produtos foram as empresas de cabo. Hoje, são os grandes competidores das empresas de telefonia que, uma vez provada essa tecnologia e bem-sucedida comercialmente, passaram a oferecer nas redes de cabo. E, por final, num movimento meio ladeira abaixo, as próprias teles, que no primeiro momento, obviamente, resistem e não estimulam a adoção desses modelos de oferta de voz, estão entrando porque perceberam que esse jogo tem que ser jogado e que ele não vai voltar. Então, nos parece inexorável, por exemplo, a mudança do modelo tradicional de se obter receita com tarifação de voz. A questão é um pouco de tempo. E só para ilustrar um pouco e colocando uma dimensão que também já foi comentada aqui, quando a gente fala de competição, por exemplo, e aqui nós estamos ilustrando o que seria a receita agregada das três teles incumbentes fixas, mais em Bratel, de 60 bilhões, e o quanto dela está dividida entre receitas com voz e outras receitas. E, do lado de lá, nós temos os operadores virtuais, licenciados operando hoje no Brasil, que já estão competindo por essa receita, ou seja, nós temos aqui mais de 80% das receitas com voz, onde questionamos o grau de competitividade, que estão sendo objeto aqui de uma intensa competição e que todos nós, principalmente as operadoras, estão procurando entender qual que é o grau dessa competição e quanto que está saindo de tráfego disso. Então, desse lado aí tem uma certa ameaça ao modelo de negócios de hoje, mas tem uma grande oportunidade, porque os serviços que estão acima da barra de dados, da DSL, valor agregado, são a grande oportunidade, a grande expectativa de crescimento e de virada desse modelo de negócio. Com efeito, e de fato, se nós olharmos aí, não quisermos usar séries históricas, mas se a gente avaliar o último ano ou dois, isso é verdade, nós projetamos para frente. Como que está se dando a perda de receita, vamos dizer, no negócio de tráfego de voz. E esses são números agregados do mundo todo, que, por exemplo, em 2004 geraram quase 800 bilhões de dólares em termos de receita de tráfego de voz tarifado. Dividido aqui abaixo o mundo fixo, acima o mundo celular. Existe uma expectativa de perda por uma dinâmica que é a seguinte, na parte de telefonia fixa existe sim uma perda, uma fuga de tráfego e são dois movimentos. Primeiro, a migração para o tráfego móvel, segundo, a migração para o tráfego IP para operadoras virtuais. Então, a expectativa é que você tenha nos próximos três ou quatro anos uma redução de até 30% no que é possível de receita ser tirada do modelo tradicional. Ainda sobra uma receita que é significativa. Por outro lado, no mundo móvel de telefonia celular, não ocorre isso, não está diminuindo o volume. Nós temos, pelo contrário, um aumento e um crescimento em praticamente todas as regiões do mundo, em terminais e em volume de tráfego, mesmo porque o tráfego da fixa está migrando em grande parte para lá. Entretanto, é um setor altamente competitivo, como foi colocado aqui, como é o nosso setor celular, e a competição traz uma pressão incrível sobre os preços. Portanto, está aqui sendo projetada uma queda de arco de 6%, uma perda de receita de 6% ao ano no mundo móvel, resultado da queda de arco, resultado de um preço menor cobrado do usuário. E se vocês olharem o que é gerado de receita no mundo das operadoras virtuais, obviamente que são modelos de negócio que precificam extremamente barato esse tráfego e algumas vezes, muitas vezes, até gratuito. Portanto, o que é esperado em gerar nesse período de 30 bilhões não recompensa ou não recompõe essa perda. Portanto, nós temos aí estimado até 2008 uma perda de mais de 100 bilhões de dólares no negócio de tráfego de voz mundial. A boa notícia é que nós temos uma perspectiva de repor essa perda e acho que ela tem que ser muito bem trabalhada e trabalhada rapidamente. E, obviamente, ela está relacionada ao acesso. Isso daqui representa um exercício baseado na realidade europeia. Se nós pegarmos hoje um acesso de banda larga entre 20 e 30 euros, esse é o modelo de negócio atual, você tem um pouquinho de serviço que é colocado em cima disso e que dá uma receita para as operadoras. Entretanto, o novo modelo ou a oferta possível, possivelmente é o quê? Tem que ter um esforço de barateamento do preço desse acesso, porque o segredo é massificar e popularizar a banda larga para que a gente possa gerar novos modelos de negócio em cima dela. E, a partir daí, criar o serviço convergência, o serviço que comentamos aqui essa manhã. E aqui nós temos um exemplo de possibilidade de composição de novas receitas, que pode agregar até 30 euros, no exemplo da média europeia, em cima da conta do usuário. Estamos falando aí de serviços avançados de telefonia, de videotelefonia, serviços de vídeo, de dados, de internet e de jogos online. Esse deve ser, então, o novo modelo, a nova tendência de modelos de negócio, que repõe de alguma forma as perdas esperadas no negócio principal de tráfego de voz. Se nós olharmos para a cadeia de valor, também não quero perder muito tempo aqui nos seus elementos de geração e distribuição de conteúdo, infraestrutura de transporte, serviços propriamente dito e terminais, nós temos aqui o movimento, então, das prestadoras com o advento da competição das operadoras virtuais. Tanto as operadoras fixas como móveis meio que dão uma ré na cadeia de valor, precisam criar uma capacitação de alguma forma de conseguir agregar e programar o seu próprio conteúdo, fornecido pelas empresas de mídia, alguém falou que o modelo de negócio em cima, em mídia e broadcasting, permanece em larga escala mesmo, vive de publicidade, fornece conteúdo, provavelmente tem mais canais de distribuição com esses movimentos, mas as operadoras precisam adquirir essa capacidade para colocar esse conteúdo nas suas redes, de um lado. Do outro lado, elas cobrem buracos na sua oferta tradicional, para que possam ofertar o que o mercado está demandando. E se a gente olhar do ponto de vista do consumidor, fica claro aqui que eu começo a ter dificuldade em distinguir o que é uma prestadora de pay-te-view, o que é uma prestadora de telecom, o que é uma prestadora móvel. Há provavelmente muito pouco tempo esse negócio vai ser irrelevante, todas elas estão oferecendo já a mesma coisa. E para substanciar um pouco esse ponto, e não ficar falando de visões, mas sim de realidades e do que está acontecendo no mercado, o que está acontecendo no mercado? O mercado está oferecendo convergência. Nós temos aí três, sete tipos de ofertas convergentes disponíveis em escala comercial, hoje é possível de contratação. Do outro lado, exemplos de algumas operadoras que estão oferecendo isso de forma agressiva. Então, o primeiro grupo é o triple play, voz, vídeo e dados, das operadoras de telecomunicação e das operadoras de cabo. Você tem o triple play das operadoras de telecom móveis, que também já está no mercado. Você tem empresas de mídia, para exemplificar, assim como outras, entrando no mercado e competindo através de operações virtuais, MVNO são mobile virtual network operators. Então, eu consigo prestar serviço de telefonia celular, operar a telefonia celular sem ter infraestrutura. A ESPN, por exemplo, vai lançar o celular ESPN com conteúdo exclusivo do ESPN até o final desse ano. Então, quer dizer, as empresas de mídia já não são mais simplesmente os fornecedores do conteúdo que eu vou colocar na minha rede, mas potencialmente eles podem adquirir capacidade de chegar diretamente aos usuários. A convergência fixo-móvel, no Brasil, como falamos de convergência, a gente enxerga muito a parte fixo-móvel. Se a gente olhar para esse quadro, vamos ver que é o menos complexo do que está acontecendo, mas ela ocorre e também desempenha o seu papel. E, finalmente, o que já está acontecendo em termos de quadro full play. Temos aí alguns exemplos, no caso de Cabo, por exemplo, todas as grandes americanas e algumas grandes europeias não estão aí, porque não estão vendendo essa oferta hoje, mas devem lançar muito rápido isso, utilizando-se de MVNOs para colocar essa oferta no mercado com mobilidade. Exemplo, um pouco mais concreto, de como está sendo oferecido o triple play, de novo, de telecom e cabo, é a mesma coisa praticamente hoje em dia. Uma assinatura mensal, em média, a 60 dólares, 70 dólares, eu tenho acesso ilimitado a serviços de voz local e longa distância nacional, tenho banda larga, de 1 a 10 mega, e tenho TV, IPTV, aqui, no caso, de 60 a 1.600 canais incluídos nesse pacote. E tenho vídeo on demand, obviamente, pago a parte de 2 a 9 dólares por vídeo. Então, essas são ofertas que estão sendo oferecidas, estão sendo adquiridas e compradas, e ali tem o exemplo da programação, é um exemplo focado nos Estados Unidos, é a programação normal de TV a cabo, que é muito popular nos Estados Unidos. O triple play móvel ilustra que um novo elemento de cadeia, aonde você tem aqui como parceiro viabilizador, você tem empresas que estão se especializando em pegar esse conteúdo, tratar e customizá-lo para as redes celulares e para os terminais celulares, e tem as empresas já oferecendo, basicamente, o mesmo conteúdo, o mesmo modelo de negócio, com problemas ainda de resolução de vídeo, quer dizer, nas ofertas que são adquiridas hoje, o vídeo ainda não se chegou a uma solução, mas é questão de tempo, a solução vai chegar e a TV, por exemplo, no celular já é uma realidade.